Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor Com a vida, com meus pés e meu amor Quero dar-te em mim pra ver tua obra, oh Senhor Encontre-se, anunciando teu amor pra todo ser Quero te servir, Senhor Quero me dedicar pra ti Fazer tua obra no meu coração Quero te louvar, Senhor Quero adorar-te, oh Deus E me lembra tua glória e louvor Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor Com a vida, com meus pés e meu amor Quero dar-te em mim pra ver tua obra, oh Senhor E me lembra tua glória e louvor Quero te servir, Senhor Quero me dedicar pra ti Fazer tua obra no meu coração Quero te servir, Senhor Quero adorar-te, oh Deus E me lembra tua glória e louvor 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 E me lembra tua glória e louvor